E aí galera, eu sou o Gena Gomes, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou ainda ajudar meu pai A tá desmanchando uma cerca ali, galera, tá tirando os arames dela De uma cerca aqui no meu cercado, sabe galera? Que foi feita pra dividir, né? Pra arar ali uma parte do cercado E tá plantando um capim lá, galera, pra tá acentuando Aí como já passou, galera, uns 3 anos aí ou mais já Bem antes, né? Aí o capim já foi acentuado, galera, a cerca já esfraqueceu Eu fiz até um vídeo, indo pros casos de taca velha, galera Que acabou por descendo, né? Na outra cerca Pra tá usando pra lenha, né galera? Pra tá queimando aí Aí agora tem essa outra cerca aqui, que vai tá tirando os arames também Eu vou tá fazendo o vídeo hoje pra vocês aí, mostrando, beleza? Então é isso, você que tá chegando aí, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo E ativa o sininho de notificação pra você receber toda a notificação de vídeo futuro Então é isso, galera, vamos pro vídeo Aí galera, meu pai tirou esses ganchos aqui no mato, ó Pra tá enrolando, galera Tirou o arame aqui, ó, que não tem mais a bola, né? Não tem como enrolar na bola, certo? Aí tirou esses ganchos, galera, pra essa tabinha aqui embaixo, né? Pro arame não descer Pra tá enrolando Aí eu vou tá mostrando pra vocês lá direitinho Pra vocês entenderem como vai ser Pra tá guardando o arame, galera, nesses ganchos aqui, né? Que foi tirado no mato, galera Aqui tem outro, ó Aí eu vou tá na tabinha aqui também Pro arame não tá descendo Quando chegar lá nascer, quando nós começar, né? Tá mostrando direitinho aí pra vocês entenderem melhor Aí, galera, vamos arrumar o antabinho, ó Pra tá botando esse gancho, ó Que eu já falei pra vocês Tá botando aí, galera, pra arame tá descendo Tá enrolando agora Não é, velho? É sim, meu filho Tá polo, hein? É O ganchinho Tá na moto Tá E aqui, galera, tem esse outro gancho aqui já feito também, ó Que cada gancho desse, galera, é pra um fio de arame Desse aqui, ó Tá tirando daquela cercada ali na frente, ó Aqui, galera, na cercada Aqui, galera O pai já tá aqui na cerca já Começando, tá tirando o grampo, galera, da cerca Do arame de baixo aqui, ó Daqui a pouco tá enrolando aí, galera, naquele gancho Meu irmão tá ali, puxando o arame ali pra Tá ajudando pra tá tirando ali o grampo Um cojado ali pra tá cortando a mão Né, cameraman? É Aqui, galera, fica bem perto de casa Ah, tá bem aqui Tá meio escuro Tá no lado de novo Mas a cerca fica aqui A outra cerca era lá, galera No outro lado, né Que nem eu falei pra vocês Acabou esfraquecendo Essa aqui também, tá? E não precisa mais, galera, dessa cerca Aí, galera, o pai tá começando aqui Tá o arame, mano, eu acho que ele vai começar a tá enrolando, né? Não sei se você tá achando aqui Não sei se você tá seca aqui Não sei se você tá seca aqui Aí, como ele já tirou o plato de grampo Tá no sapato aqui, ó O arame já tá aqui no chão, né? Aí ele vai enrolando Aí, na frente, galera, quando ele parou, tá tirando o grampo Eu vou continuar, tá? Tá tirando o ar Aqui, galera, como é que enrola? Vai deixando... Vai deixando... Vai deixando... Vai deixando esticadinho Rolando esticado, né, velho? É, sim Tá bem enroladinho Aí, ó Aí, galera, como é que vai fazendo? Aí vai, galera, com esse gancho, né? Pra enrolar um desses fios de arame todinho, ó Aí cada gancho é pra um fio de arame, galera Que a cerca aqui foi feita com três fios de arame, né? Foi uma cerca provisória aí, que nem eu falei Pra separar aí o cercado Pra tá arando no outro lado, galera Ele plantando um capim Agora não precisa mais tá tirando, né? Tá guardando aí o arame Fica na moda mesmo Essa é a invenção Aí, galera, meu pai já tirou, né? Dessa destaca aqui o grampo, ó Aqui esse fio de baixo Aí ele parou aqui, ó Nessa destaca aqui Aí daqui eu vou continuar, né, galera? Tirando Pra... E ele vai enrolando, galera Enrolando Meu irmão tá ali, ó O panreano Aqui, galera, agora vou continuar Aqui, né? Tá tirando O pano pra tirar certo Eu não tenho muito costume, né, galera? Pra tá tirando Dois vezes Mas aqui ele já Eu tenho mais ou menos noçãozinha Eu vou aprender, né, galera? Quando tá aqui, mas direito Tá ajudando aí Tá? Tá? Eu tô indo, né? Pode tá? Você vai acirar Apenas a virar, né? E aí? Tá! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Porque tem essa cerca aqui. E aí E aí Beleza? E aí 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 Tá separando nas vacas, tá ajudando pra eles vizinhos aí de cercado também Vai tá quebrando aqui os arama agora Uma das bolas de arama, ó Eu e meu pai trouxe pra aqui pro armazém Onde fica aqui a forrageirazinha, né As coisas aqui As outras de arambola, galera, tá lá, ó Perto, ó, bem ali, ó Depois tragei pra aqui também Tá guardando Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse Que não falei, né Tá ajudando meu pai, tá tirando o arame da cerca, né, galera Dessa cerca não tá servindo mais Não precisa dela mais Aí o arame tá ali, depois nós vamos guardar direitinho Que nem eu falei, vai deixar esse pedacinho dessa cerca aqui pra Tá ajudando, né Tá separando nas vacas, tá vendo os bezerros Aí depois vai dar uma ajeitada nela direitinho Pra ficar mais forte, né, aí Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo E ativa o sininho de notificação pra você receber Toda notificação de vídeo futuro Então é isso, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu